E aí família, como que vocês estão? Tá todo mundo bem? Eu espero que sim! No vídeo de hoje eu vou levar vocês comigo no Armazém do Ferro, é uma loja de material de construção que tem aqui perto de casa. Nessa loja eu vou comprar chuveiro, bocal de luz, cano de água, todas essas coisinhas de acabamento de hidráulica e afins. Espero que vocês gostem desse vídeo, acompanhe até o final e roda a vinheta! E se você é novo por aqui, seja bem-vindo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo. E é isso família, o Ubi acabou de chegar e a gente se vê lá no Armazém do Ferro. Estamos aqui no Armazém do Ferro, agora vou botar a máscara para a gente entrar e as compras. Estou aqui com a minha mãe, ó. Minha mãe veio junto, gente! Família, já comprei umas coisinhas aqui de tubulação, vou mostrar para vocês. Olha, gente, comprei esse negocinho aqui, que é para descarga. Esse para a pia do banheiro. Aí comprei esses negócios aqui, ó, joelho, esse resisto aqui do chuveiro. O moço acabou de trazer a descarga branca que eu estava querendo, porque branco é neutro, né, gente? Eu não sei qual vai ser a cor das paredes ainda e nem a cor da pia e do vaso. Então eu comprei a descarga branquinho, porque aí serve para qualquer cor. Agora, família, eu vou entrar com vocês aqui numa parte de rica dessa loja. Olha, família, que sonho! Olha esses lustres, que coisa mais linda, gente! Tem muitos lustres aqui, gente, de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é forma. Eu amo lustre. Quem gosta de lustre, escreve aqui nos comentários. E olha essas luminárias de área externa, gente, para colocar no quintal, na parede de fora de casa. E eu gosto muito, gente, dessas luminárias, assim, estilo antigo. E para colocar no teto lá de casa, eu escolhi esses spots aqui, gente. Esse de um, eu vou colocar no banheiro. E esses daqui, com dois, eu vou colocar um na cozinha e o outro na parte do quarto. Agora, família, eu vou comprar caixinha de luz. Ó, essas caixinhas aqui, que é por onde passa os conduítes, que vai passar os fios e interruptores. Agora, família, eu vou comprar uma bica para a pia da cozinha e uma bica para botar no tanque de lavar roupa, que é aquelas bicas de... que tem entrada para a máquina de lavar. Então, família, eu vou escolher uma dessas daqui para a pia da cozinha, que já vem com filtro. Vou escolher uma dessas daqui, que é para a bica do tanque, com entrada de máquina de lavar. Agora, família, eu vou escolher um chuveiro aqui e vou mostrar para vocês os modelos. Olha, gente, tem todos esses aqui, ó. Vários modelos diferentes. Olha esses aqui, que lindo. Mas o que eu vou levar vai ser esse daqui. E minha mãe escolheu esse para botar lá na casa dela. É, família, tem várias outras coisinhas que eu comprei por aqui, mas chegar em casa eu mostro para vocês. Aê, família, o Uber chegou, partiu. Vamos para casa. Vamos simbora. Vamos simbora. Cheguei, meus amores. Agora eu vou mostrar para vocês tudo que eu comprei lá no armazém do ferro, bem rica e bem francesa. Ai, gente, tirei o casaco que hoje está abafado. Abri um sol babadeiro. E já coloquei, ó, tudo que eu comprei aqui em cima da bancada. E agora eu vou virar o celular para poder mostrar para vocês detalhadamente. Vamos começar por esse conduíte que, na verdade, eu não comprei. Minha mãe me deu de presente. Aê! E comprei esse chuveiro aqui. Muito bonitinho, gente. Estava na hora de eu comprar um chuveiro decente, né, meu amor? Porque agora ainda vai ter água quente na casa nova, né? Chega de tomar banho gelado. Comprei esse negócio aqui, ó. Devia dar vaso. Esse negócio aqui é o que bota atrás do vaso, para o cano da descarga entrar aqui. Aí comprei também essas caixinhas de luz. Esse negócio aqui é tipo uma caixinha de luz, mas é de botar em teto. Para poder prender aqui os spots aqui da lâmpada, né? Ó, comprei lâmpada. Comprei também os interruptores. Lá, gente, como não é muito grande, eu vou colocar tudo acendendo num lugar só. Só as tomadas que eu vou espalhar pela casa, ó. Comprei, se não me engano, foi cinco tomadas. É, cinco. Comprei esse negócio aqui também, ó. Desjuntor. Um para o chuveiro. Um para a casa. Comprei esse negócio aqui também, sifão. Um para a pia da cozinha, um para a pia do banheiro. Comprei ralo. Esse ralo aqui é para o... Para o box, né? Do banheiro. Comprei esse negócio aqui também. Da pia da cozinha. Comprei todas essas pecinhas aqui, ó. Que é para poder fazer a hidráulica de lá da casa. Esse aqui é o registro do banheiro, do chuveiro. Essa pecinha aqui, gente, vermelha. Depois ela... Eu vou trocar ela. Porque aí eu vou botar um abridor. É bonitinho, de inox, entendeu? Lixa para poder lixar aqui por dentro, ó. Dos caninhos. Para passar cola. E prender no cano. Porque tem que lixar. Comprei biquinhas. Uma para o quintal. Uma para botar na pia do banheiro. Por enquanto. Porque as pias de banheiro, gente, estava muito caro. Eu comprei essa daqui por enquanto. Aí depois eu vou comprar uma bica de pia de banheiro de inox. Bem rica, bem francesa. Porque eu tenho uma alma cigana, né, gente? Eu gosto das coisas boas. E agora é tempo de ter tudo novo, gente. Passei muitos anos da minha vida, ó. Só com o quinquilharia agora é tempo de ter tudo novo, hein? Vambora. Comprei esses spots aqui, como eu falei com vocês. Lá na loja, ó. Deixa eu ver se eu consigo tirar ele aqui de dentro do saco. Para vocês poderem ver melhor. Olha, gente, como ele é bonitinho. Esse de um eu vou botar no banheiro. Entendeu? Vai ficar assim, ó. No teto do banheiro. Tá vendo? E esses daqui que vem dois. Um eu vou botar em cima, assim, na parte da cozinha, né? Na direção, assim, da pia da cozinha. E esse daqui eu vou botar na parte do quarto. É o quarto que futuramente vai virar sala, gente. E é esse enredo aí. E aqui, ó, é caixa. Não quer? É, é quadro de distribuição. Onde vai ficar os dois conduítes aqui dentro. Isso aqui fica na parede. Comprei também a descarga. Para poder despachar a nena. E comprei essa bica aqui, ó. Que eu falei com vocês. Tá vendo? Eu escolhi essa daqui, gente. Tinha vários modelinhos lá, como vocês viram. Mas eu escolhi essa daqui. Ela é de inox. Tá vendo? É toda de ferro, né? E essa bica aqui, ela tem saída para negócio de máquina de lavar aqui embaixo, ó. Aí também comprei esses babadinhos aqui, que eu não esqueci o nome. Quem souber, escreve aqui. Que um é para a pia do banheiro. E o outro é para descarga. Para botar assim do lado, né? Da descarga. E também comprei essa bica aqui de pia de cozinha. Torneira, né? E já vem com filtro, gente. É bom, porque eu passei a minha vida inteira quase toda tomando água da bica, né? Cheia de dejeto, cheia de cloro. Então, agora eu resolvi comprar essa torneira com filtro. Graças a Deus, não deu nada no meu estômago, né? Bebendo essas águas sujas esse tempo todo, né? Deus protege. E também comprei essas pecinhas aqui, ó. Que é para os canos do chão. Tá vendo? Onde vai ficar o ralo. Onde vai descer a água da pia do banheiro. Enfim. Esse daqui é um joelhão de 100 para o cano do vaso. E é tudo isso e mais um pouco que tem que comprar para construir uma casa. Gente, não tá sendo fácil. Gasta muito dinheiro. Meu caixa, gente, já tá, ó, estourando. Mas, Deus é fiel. O nosso orixá, os nossos guias, está no controle de tudo. Tá tudo destinado a acontecer da forma que tem que acontecer. E... Eu sei que eu vou vencer essa guerra, né? Que eu sou de Opará, né, meu amor? Minha Oxum é guerreira. E ela não vai deitar para essa obra, hein? E agora, meus amores, eu vou mostrar para vocês grandes presentes que a Dinda ganhou de uma seguidora. Eu ganhei a porta e as janelas da casa nova. Seguidora que me deu esses presentes. Mãe Oxum te abençoe. Com muita saúde. Muita paz. E muito obrigado pelos presentes. Amei, gente. E é isso, meus amores. Está tudo caminhando. A casa já está em ponto de laje. Esses dias, a Dinda, junto com o Luiz Paulo e o Pedreiro, a gente vai montar a laje. E depois é só ligar para o caminhão de concreto bombeado para encher a laje. Aí, depois, família, que a laje estiver secando, porque tem que esperar 21 dias para poder tirar as escoras da laje, a gente já vai embolsando as paredes, já vai fazendo o contrapeso do chão, depois coloca o piso no chão. E, gente, tem muita coisa ainda, hein? Mas vocês podem ficar tranquilos que eu vou manter vocês atualizados de tudo. E é isso, meus amores. Eu encerro esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado de passar esse dia comigo. E não se esqueça de deixar o joinha, de comentar bastante, de compartilhar esse vídeo com seus irmãos de axé e de assistir os anúncios. Gente, eu vou falar baixinho aqui para ninguém escutar. Assiste esses anúncios que eu já estou raspando, ó, o furico com a unha. Porque os anúncios, família, é o que gera o dinheiro da madrinha. E com esse dinheiro, meu amor, mês que vem eu vou comprar mais coisa, comprar mais material para poder dar continuidade em tudo que eu tenho que construir lá na casa nova. Então, vocês me ajudam assistindo os anúncios, tá, meu povo? E vocês também me sigam lá no Instagram, arrobaandreadeoxum, que lá eu interajo mais com vocês. E é isso, meus amores. Um beijo no coração de todos e até os próximos vídeos. Tchau!